Oigan, chicos, alguém viu o Paraguai? Eu não o vi há quatro semanas. Eu não vi o Paraguai, mas de seguro se enferma. Não acredito que lhe tenha passado nada malo. A última vez que vi o Paraguai, eu estava preparado para o próximo Mundial Y ganá-lo. Y apareceu a Paraguai e Y me saluda. Mas desde esse dia não o é visto mais.